Boa tarde, abençoado e abençoada. Nós estamos aqui agora, vamos fazer um pequeno vídeo aqui para vocês, eu e Leonice. Estou aqui falando, Leonice está aqui gravando. Cinegrafista, né? Cinegrafista. Ah, gente, antes da gente ir para o vídeo, eu quero agradecer a vocês, vocês todos, que estão dando aquela força a gente. Muito obrigada pelo apoio, pessoal, de coração. Estou deixando aqueles comentários que fortalecem mais a gente a continuar no nosso trabalho. Porque a gente ficou muito triste. É, a gente ficou muito triste, eu mesmo fiquei muito triste. O papai ficou chegando e adoeceu. Eu fui dormir ontem, eu fui dormir ontem, era umas duas horas, duas horas. Fiquei muito preocupado, assim, porque a gente faz tanto, assim, com amor, a gente faz aqueles vídeos com amor, se medica, tudo se esforça, aí vem umas pessoas dessas para atrapalhar a gente. Aí a gente ficou muito triste. Hoje mesmo, nem dormi direito, mas sim, fui trabalhar hoje, meio agoniado. Mas graças a Deus, Deus está dando força. E os comentários de vocês, gente, é que fortalece a gente. Fortalece mesmo, de coração, né? Porque a gente está aqui querendo aparecer, a gente está querendo aparecer, não. É de coração mesmo. E a gente, quando vê aqueles comentários, a gente se sente, a gente se pega a força. É que nem... Vai entusiasmo para continuar, para seguir em frente. Tipo, a quem assistiu aquele desenho de Popeye, tomando aquele spin-off, né? É. Para ficar forte. É que nem você. Aqui é os comentários. Quando a gente vê os comentários. Mensagem positiva. Mensagem positiva, aqueles comentários dando força a gente. Aí a gente, é que a gente pergunta mais a cabeça ainda, para seguir em frente. Aí a gente entrega tudo na mão de Deus, que Deus abençoe, né? E juntos conversaremos com Deus sempre na frente. E Deus abençoe a essa pessoa que está com essa maldade com a gente, né? E vai dar tudo certo. Aí dentro de já, quero agradecer mais uma vez a vocês. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Não vou citar o nome de... Porque muita gente, não tem como citar o nome de tudinho, mas... Sintam-se todos abraçados por nós. Todos abraçados por nós. E todos agradecidos por nós. Nossa família, Coisa do Seito. E agora vamos para o vídeo, minha gente. Vamos para o vídeo, vamos assistir o vídeo. Tchau. Boa tarde, abençoado, abençoado. Hoje aqui a gente está fazendo um vídeo. Mostrando aqui a gente está... Mostrando a plantação de abacaxi que eu fiz. A infiação de abacaxi que eu plantei. Aí gente, eu vou... Para mostrar por aqui, eu vou dar uma aguadinha. Aqui veio aqui, ó. Aqui é quatro horas. Quatro e pouco já. Olha o sol como está. Olha o sol quente, ó. Cheguei agora. Cheguei em casa agora. Aí eu... Tenho plantação aqui. A minha já aguada de manhã. Mas vou dar outra aguação. Outra... Agua aqui, ó. Já aguada fica bonitinho. Feio de jambres. Fiação de jambres que eu plantei aqui. Outra está ali embaixo. Mas ela pega ali. Ali, ó. Outra ali. Aí... Vou dar uma aguadinha. Especialmente abacaxi, assim... Quando a gente chupou o abacaxi, aí fica aquele tronco. Aí eu plantei... Plantei e está até bonitinho. É a coroa dele. A coroa, né? É. A coroa dele. A coroa dele, né? É... 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 É uma coroa, né? É, porque... É... Cátumã não faz uma... Uma adivinhação, né? Tem coroa, mas não é rei, né? É. Tem escala, mas não é peixe. Tem escala, mas não é peixe. Aqui, gente. A caixa aqui, ó. Aqui vai água. Vai água pra eu. Aqui, desce pra aqui, pra minha casa aqui. Pra... Algumas plantação aqui, ó. Aqui, ó. Tá, são 10 mil litros. 10 mil litros é água ou a vontade? É água. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, gente. Que maravilha. Eu plantei aqui. Aí eu... Dizem que é... O pé meu, a fiação, quando compra. Quando compra assim pra replantar. Mas eu disse que... É bom. Quando eu plantar, é... Quando eu cachorro abacaxi, Ficar aquele coisa, A gente plantar, ó. Mas... Não é que é bom mesmo. Olha. Não tá bonita. Mas aqui tá pegadinha, ó. Tá uma maravilha. Tá só uma benção de Deus. Olha. Tá só uma benção. E vou botar mais. Olha como que viste é bonita aqui em cima, né? Vou botar mais. Vou botar aqui. Ali embaixo, ali embaixo eu tenho... Ali embaixo eu tenho uns 10 pés. Aí aqui eu tenho 2, 4, tem 6. 6 pés. Aí eu tô... Aí gente, tá aqui, ó. Aí ali embaixo eu tô fazendo. Ali embaixo tem um... Deu um bocado que eu plantei. Tem esse daqui. Aí eu disse... Cheguei, eu disse, eu vou aguar. Me lembrei que tem que aguar. Eu digo, eu vou aguar. Digo, bora, Léo. Fazer um vídeo ali. Mostrar. Para mostrar. Pessoal, porque parece que gente... Tem muita gente assim que... Chupou abacaxi aí, aproveite também. A gente tá aproveitando. Tem gente que já sabe, né? Que é assim, já sabe que... Tem que plantar a coroa. É, que planta e... E dá resultado. Mas a gente não sabe. É mesmo. É mesmo só do ciclo, tudo dentro. Não pensava que não servia. Para que só servia a fiação mesmo. Que era própria pra plantar. Mas... Isso aí que é, né? É bom. E isso aí que dá o fruto também, assim, aquela... A coroa de cima. Aí, ó. E pegou mesmo isso aqui, ó. Isso aqui é mais bonito. Graças a Deus, olha aí, ó. Ele tá soltando uma fiação, ó. Pegou. Aí um já diz. Que não é bom aguar. Deixa aquele negócio do... Do seco. Oxi. É, um diz que ele é bom e gosta do seco. Quanto mais... Outro já diz que é bom, tem que aguar. Eu não sei, não. É bom pra você deixar uma, pra só oi. Outro não, é pra só ver. Quem tiver aí, gente. Quem já plantou aí que... Que souber, assim, alguma coisa. Diga aí no comentário. Tem um diz que é bom aguar. Outro diz que não é bom aguar. É pra deixar assim mesmo. Só limpar e deixar. Aquele bolo eu não entendo. Minha gente é pra aqui mesmo, tá? Olha como salta bonito. Tem? O salta ali. Aqui, ó. Ó. Aqui a casa. Ali, pra ali, ó. A pista ali, ó. Aqui, aqui... A BR. É a BR. Olha como tá lindo, maravilhoso. Olha aí. Olha aí, ó. Então eu passo ali, ó. A BR vai pra Agroa, Feira Nova, Limoeiro. Minha casa fica no baixo aqui. Mas... Passa aqui no alto é pra que visão. Uma visão topada, né? Ali, ó. Ali é a casa da vizinha. Aquela vizinha... A vizinha do roçado. Tá mostrando o perfil, o pé de jaca na frente. Não, mas aqui... Tá botando o pé de jaca, né? Mas sim, o sítio de velho lá. Ah, sim. Mas foi aqui. Só mostra a vizinha lá. É que aqui já é outro vizinho, né? É outra... A casa do roçado fica... Fica... A casa da fica por trás do pé de jaca. Por trás do pé de jaca. É aquela que mostrou aí... Ela participou aí... Tem uns dois vídeos com ela aí, né, né? É. Dois, três vídeos. Três, né? Não, tem um vídeo. Tem um primeiro vídeo que eu fiz com ela ali plantando. Tem aquele vídeo que eu fiz arrancando lá. Que ela arrancou ali, me deu... O inhame. E tem um... E ela passou também aqui... Aqui no universal de Larissa. Ah, foi, foi. Não foi o vídeo que ela não viu não, mas ela passou, né? Apareceu, né? Apareceu. Aí, gente... Isso aqui... Isso aqui... É... Os meus cicos vêm daqui, ó. Os meus cicos vieram aqui, ó. Aí, beirando aqui, ó. Tá vendo? Beirando tudo aqui. Aí eu sempre mantém isso aqui plantado. A plantada na cozinha aqui. Limpinho, né? É, limpinho. Sempre limpo, planta. É... Por causa da... Como é que se diz? O modo de ficar... Não fica cheio de massa, acho cheio, né? É, sempre mantém. Relaxa, planta de manhã, né? É, sempre limpinho. Essa semana, essa semana... Já aqui eu não tô podendo ir. Aí que eu tô indo trabalhar. Aí... É... Tá assim, mas quando eu... Tiver uma foguinha aqui, vou dar uma limpada. Limpar, ficar bem bonitinho, hein? Também porque você tá meio aduentado, né? É, fica só o ouro. Vai ficar só o ouro. Bem limpinho. Aqui, ó. Essa caixa d'água. Que é gigante, gente, ó. É gigante de velhada aqui. Ó, pra eu. Esse pedaço fica... Fica formiguinha. Pedão, hein? É grande, hein? É grande. E agora... E agora eu... Eu no negócio aqui balançando, gente. Eu aqui balançando. Aí eu me lembrei. Eu tô agulando abacaxi com abacaxi, ó. Isso aqui é uma poncheira de abacaxi, hein? Ó. E agora foi que eu tava assim, ó. Quando eu fui assim, eu me lembrei. É uma poncheira de abacaxi, ó. Era que a gente usava em casa e deixou aí... Quebrou. Furou. Quebrou. Furou, hein? Foi. Ela é furada? É. Mas foi... Caiu, parece. Deixa eu ver. Não é furada não, ó. Se você marca pra cima... Ah, não. A gente acha que não tá usando ela, sabe? Aí ficou ali pra gente tirar água assim, pra avitar numa planta ou outra. Aí eu peguei. E agora eu fiz na minha mente, hein? Que é? Tô agulando abacaxi com abacaxi. Aí, ó. Aqui, ó. Não feiti, não é abacaxizinho. Mas é a carpocheira aqui do abacaxi que tem? É, é abacaxi. Aqui, gente, ó. Macaxeirinha, tá, hein? Tô pensando também. Tudo seco. Tá tudo seco. Também só tá demais. É, tá seco, seco. Aí sempre aqui eu planto, ó. Isso aqui é a macaxeira. Ah, quer dizer, não é a macaxeira, não, né? Eu planto a maniva. Aí depois aqui dá a macaxeira. Aí eu planto por aqui. Aí, porque fica tudo prontadinho, tudo bonitinho. Um que fica bonitinho e um que fica... Tem a colheta, né? A gente comeu a macaxeira. Aqui já é... Aqui já é... Aí... Que dali que ele usa até ali. Aqui é tudo pelo abacaxi, Zé. Tudo colorado. Tem uns dias abacaxi... Pra dar... O que não falta aqui é abacaxi e azeitona. É, pra dar e vender. Tem com força. Aqui, ó. Deixa aí o vizinho chegar, leva. É... Meus amigos chegar, leva. Eu gosto de comer. E vender, né? E ninguém vai vencer tudo. Aí tem que vender. Por aqui, ó. Agora chupou já a água pra tomar a água aqui. Eu boto em dois vezes, né? Boto em uma vez, deixa eu chupar, né? Aí bota o meu aqui, ó. Porque fica meio aguardinho, sabe? Aqui é aguardinho. Ó... Ele não... Ele não grou. Amanhã de manhã... Aí se eu não tem tempo, a gente já vai aguardar. Aguação. Tudoinho por aqui por baixo também, nas coisas. Aí quando o senhor chegar de tarde, der tempo, eu aguo. Se eu não tiver tempo, ela usa agua. E que aqui a gente é assim, ela é unida, né? Um fazendo... Não ajudando o outro. É. Um faz, outro faz, um faz, outro faz. É assim. Tem esse aqui, não, não... Tem esse serviço de fulano. A não ser que fosse um serviço que as meninas não der pra fazer. Esse serviço que não tem condições de fazer, né? Tem que ser a gente mesmo, que é uma assim, fazer. Mas a não ser que der que der fazer, ela faz, tranquilo. E eu, gente, tô gripado, né? Tô gripado com força. Cheguei agora do trabalho a puço aqui. Tô... Eu tô assinando de duro pra não... Me escurar, por exemplo. Senão... Se eu me escurar, fica pior. Tomei já... Tomei uns comprimidos. É aquele comprimido, que é duas cogumas naquela comprimida. Benegripe. Sim. Tomei Benegripe, ah. Tomei uma vez, depois tem medo de novo. Até que parou mais, é. Ela tava com uma moleza no corpo. Aí, gente, até a gente... Se for um vídeo, um pequeno vídeo que a gente fez por aqui, eu mostrei a vocês. Aí, se assim, sobre esse negócio da água aqui, disse que não é bom aguar, tem que é bom aguar. Se você souber alguma coisa aí... Informe a gente. Informe a gente, é. E aqui, minha gente, olha. Que paisagem, aqui não é uma mostrisa, que paisagem vinha aqui, ali. Aquele negócio branco que vocês tão vendo aí, ó. Isso aqui dá pra pegar bem? Dá pra pegar? Por quê? Aqueles prédios brancos ali? Dá. Aqui dali é um... É aqui perto do meu sítio. É um... Um... Um condomínio ali que tão fazendo ali, que tão vendendo. Aí já tem... Tem o quê? Já tem... Também você tava falando da sadia. Já tem umas dez... Cadê? Da sadia pra lá... Tem dez casas ali, já prontas já. Já tá tudo vendido. E tão construindo mais. Vizinha essa nova. É. Feito um... Um condomínio, sabe? Aí é bom que fica mais... Aqui é o... Como é que se diz? Fica mais, mais, mais... Mais pessoas ao redor, né? Mais pessoas. Ficou quase aquele dia. Onde eu tô aqui, mas nem... Sítio vai ser... Vai ser rua já. É... Já tem aqui por perto, aqui. Eu tenho um bocado de coisa. Aí, gente. Aí... Aqui dali, ó. Provavelmente você não tá passando com esse carro, que eu não deixo a vocês a pista. Ali tem dois restaurantes. Tem dois aqui embaixo. E aí, quando você... A gente tá fazendo um vídeo aqui, que é uma zoada de sangue pra ali, ó. Dois é ali e um é aqui embaixo. É muita zoada. Aí, gente. Isso é mais um vídeo. A gente vai ficar por aqui. Quem não se inscreveu, que se inscreva. Deixa aquele like. Deixa aquele like. Pra fortalecer o canal. Compartilha aí com a família, os amigos aí. As pessoas aí que gostar da gente aí. Nos nossos vídeos. Compartilha aí nos grupos aí, pra gente crescer aí. E que Deus abençoe a todos, meu irmão. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima terça-feira abençoada. Ótima noite terça-feira, né? Que aqui já é... Já é tarde já. Tá o sol quente, mas já é tarde. Mas daqui a pouco... Aqui que a gente vai postar o vídeo já é de noite. É. É? É de noite. Aí, um abraço aí. Tchau. Até o próximo vídeo. A gente fica todos abraçados pela família Coisas do Sítio. Isso aí. Tchau. Tchau.